Olá meus amigos GT1Lives e hoje eu trago um vídeo para vocês, para quem já acompanha o canal e sabe que nem sempre o mais caro é o melhor. Estou falando do microfone da D-Star, essa nova marca com atuação no Brasil, entrega expressa, que traz para nós esse microfone condensador USB DSU10. Eu já estava de olho nesse produto por conta da sua qualidade e custo-benefício. Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje esse produto está por apenas R$ 259,00, a entrega é expressa, venda no AliExpress, mas com representantes brasileiros, e chegou para mim no mesmo dia da postagem. Então hoje nós vamos fazer um unboxing do DCU10, apresentar para vocês também as principais características desse produto e ainda fazer um comparativo com o Blue Yeti X. Lembrando que o Blue Yeti X custa R$ 1.260,00, enquanto o DCU10 da D-Star custa R$ 260,00. Diferença de R$ 1.000,00, mas será que tem tanta diferença assim no resultado final de gravação? Vamos ver? Vem comigo! Na caixa as especificações do microfone, resposta de frequência de 20 a 20, igual ao do Blue Yeti X, sensibilidade de menos 34 dB a 3 dB, taxa de bits de amostragem de 48 kW, muito bom, 32 bits, conexão de saída USB 2.0. E aqui as especificações da saída de fone de ouvido, sim, porque esse produto tem a possibilidade de você acompanhar o seu retorno, o que você está falando e o que as pessoas estão falando com você. Eventualmente você está em uma reunião, eventualmente você está participando de uma live ou mesmo de uma partida gamer e você vai conseguir não gerar eco. Você vai conseguir usar um fone de ouvido e ficar bem imersivo ali na sua partida, no que você estiver fazendo. O produto é compatível com Mac, compatível com Windows, você pode usar então computadores e também com celular, usar tanto smartphones Android quanto smartphone da Apple, os iPhones. Isso quer dizer que você que está começando agora no YouTube, pode utilizá-lo, vai ter um bom microfone para fazer os seus vídeos iniciais. A caixa é tudo em português, né pessoal? Falando aqui que é plug and play, você conecta e ele já começa a funcionar. Que tem também um suporte para o seu microfone, você não vai precisar comprar um suporte adicional. que ele tem proteção de sobrecarga, então quer dizer, dificilmente ele vai ser queimado, apesar de ter garantia nacional. E além disso, ele tem também a saída de fone de ouvido que a gente já falou para você fazer o controle de retornos, né? De tanto do que você está falando, tanto do que outros colegas estão falando com você durante uma live, por exemplo. Chega de lero-lero, vamos abrir o produto, né? Aqui está o manual de usuário em português. Aqui tem todas as informações de como você vai dar ganho ou tirar o ganho do seu microfone. De novo, as especificações do produto e também o modo correto de utilizar, né? Para você tirar o máximo do que o microfone pode oferecer. Bem embaladinho aqui, você tem, olha só, uma base, uma base de ferro, mas que tem uma borracha texturizada aqui, tá galera? Para ele não escorregar, mas uma base bem pesada também para ele não cair aí de repente da mesa. É uma base para uso em mesa, tá? Um cabo, USB tipo C a saída aqui, eu já estou vendo. Olha só, esse é um ponto positivo. O Blue Yet, por exemplo, tem aquela micro USB, pessoal. É muito difícil eu achar um cabo micro USB de qualidade hoje em dia para utilizar esse microfone, tá? Então, esse aqui é um plug and play que tem uma saída USB tipo C. E é um cabo bem grandão aí, um cabo de uns 2 metros. Enquanto no Blue Yet vem um cabo de 1 metro só. Eu compro normalmente um cabo de 2 metros, mas sempre dá problema. E é um cabo bem grosso, viu pessoal? Vai durar bastante e vai suportar a carga que esse microfone necessita para fazer um bom áudio, né? Vamos continuar aqui o nosso unboxing do DCU10 da Daystar. E aqui está, pessoal. Olha, gostei, a primeira vista, ele tem realmente uma cara de microfone de rádio, pessoal. De podcast daqueles mais antigos. É um design bacana, eu gostei. Vou montá-lo aqui e apresentar para vocês as principais características do produto. Inclusive o RGB, que todos nós adoramos, né? Vamos passar rapidamente então as características do produto. Ganho do microfone. Basicamente é o volume do registro do que você está falando. Se você estiver utilizando o computador, você pode fazer no próprio software do computador. Mas se estiver utilizando o smartphone, faz por aqui, tá? Controla se estiver estourando muito, estiver muito alto ou muito baixo por aqui. Botão de baixo é o volume do retorno. O ganho do fone de ouvido, né? Se você estiver se ouvindo muito alto ou ouvindo o seu interlocutor muito alto, você vem e reduz aqui. Coloca para a esquerda. Botão de mudo. É um LED vermelhinho aqui que eu já vi. Está desligado, mas é bacana ter um botão de mudo. Saída 3.5 milímetros para você colocar o seu fone de ouvido. Embaixo, saída USB tipo C. Importante aqui você saber que a USB tipo C normalmente passa mais dados e com isso você consegue um áudio final de mais qualidade. Do lado traseiro é só um LED. Essa parte não capta som. Tá ok? Bom pessoal, agora nós estamos testando o microfone Blue Yeti X gravando com o gravador do Windows. Tem pessoas aqui falando ao redor, mas é bom que vocês já vão avaliar aí se ele capta muito o ruído externo ou não. Não é em condições ideais, mas é da forma aí que dá para vocês avaliarem. O que vocês acharam? Bom áudio do Blue Yeti X tem que ser bom, né? Mais de mil reais? Nem sempre o mais caro é o melhor, hein? Vamos testar agora o microfone DSU-10 da D-Star. Agora amigos, testando o D-Star DSU-10 aqui, eu posso movimentá-lo para deixar um pouquinho mais alto, mais para baixo. Distância mais ou menos de um palmo, que o pessoal diz que é o ideal. Posso aqui, olha só, aumentar o ganho, aí deve estar estourando, ou abaixar o ganho, deixar aqui. Ih, que delícia, hein? Eu estou me ouvindo. Dá um mar de poder se ouvir, pessoal. Esse é bacana. Claro que o Blue Yeti também tem, né? A possibilidade de você ouvir o retorno, mas aqui é mais simples, tá? O Blue Yeti é um botão só, você tem que colocar para ouvir o retorno, colocar para aumentar o ganho, o mesmo botão você faz um monte de coisa. O fato de ter dois botões me agrada mais. Dizem aí se está bom ou não, o que vocês estão achando. Bom, aparentemente para mim está de bom tamanho, preço R$ 259. Me dizem o que vocês acharam. Eu pelo menos estou ouvindo aqui com muita qualidade. Tem o RGB, que é um charme à parte. Mas também sabemos que é um mercado com bastante concorrência. Digam aí nos comentários quais outros produtos vocês acham que com esse preço são tão bons quanto o DCU-10 da Daystar. E se vocês gostariam que a gente trouxesse outros microfones para testar. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Não custa nada. E nos ajuda a fazer esse projeto independente e voluntário, algo cada vez mais profissional. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.